E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus louco da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa galera, tô muito de boa hoje, porque, mano, eu encontrei uma das peças que estavam faltando pro meu Audi R8 Uma das peças mais importantes que estragaram na batida, que eu vou falar pra vocês nesse vídeo de hoje E vou falar também quantos que eu paguei nessa peça Pra quem acompanha o canal, sabe que a parte que o R8 foi batida foi essa parte aqui Aqui, aqui e aqui, não foi mais lá pro meio, foi bem nesse canto aqui, ó, bem nesse cantinho aqui mesmo E galera, a brincadeira tá ficando cara, a brincadeira tá ficando tipo exorbitante, mano Porque além do custo que eu tô tendo com o Audi R8, eu também tô dando uma ajuda pro motoqueiro que se envolveu no acidente E pro carro que eu bati, tá indo uma grana nisso aí surreal, tá ligado? Porque no carro que eu bati, ele tem seguro, o seguro pagou o carro dele, tá pagando o carro dele E aí forneceram um carro reserva pra ele Mas a seguradora, mano, forneceu um carro reserva pro cara por 5 dias Eu acho que foi 5 dias E ele precisa ter um carro, afinal o cara tem a família dele, tem filhos, tem esposa E eu tô tendo que gastar porque eu aluguei um carro só pra ele ficar andando até o seguro pagar Além da moto que caiu, a moto tava com o documento atrasado Eu acabei aí pagando todos os documentos da moto Paguei o guincho que foi cobrado dele porque a moto foi apreendida E esse guincho foi cobrado um valor de 250 reais Só pra levar a moto do local do acidente até o pátio da polícia Então, galera, tá indo uma grana nessa situação aí que eu vou te contar, hein, mano O negócio tá louco E eu vou usar aqui, ó, nesse vídeo de hoje XJ6, mano A minha XJ6 verde abacate, tá ligado? Que tá aqui, ó, com a cor nova Muita gente curtiu a cor nova da XJ, né? Eu queria agradecer a todo mundo aí que falou que tá bonita, né, mano? Eu achei que também ficou muito linda E vamos sair daqui agora Vamos sair daqui pra gente conversar sobre esse assunto Pra mim falar pra vocês o que que eu tô gastando Já vai se inscrevendo aqui no canal, deixando um like que ajuda demais E não esquece, tem vídeo novo aqui todo dia Um meio-dia e outros seis horas da tarde, beleza? Bom, vamos pegar aqui o XJ6 E vamos de rolê que eu vou falar pra vocês Tintim por tintim do que que eu tô gastando aí No Audi R8 a partir de agora que eu encontrei uma peça muito importante Bora lá Bom, sei que muita gente tá querendo saber aí Sobre o conserto do R8 E, mano, consegui achar um farol, galera Consegui comprar um farol do Audi R8 E, mano, a brincadeira saiu meio cara aí, véia Só o farol Ainda não é nem o para-choque, tá ligado? Não é nem o para-choque e a capa plástica que eu tinha falado Só o farol, galera Só o farol Quinze mil reais, mano Quinze mil reais E tem mais peça ainda, mano Pra me comprar Igual eu falei, tem o para-choque ainda pra me comprar E tem também a capa de plástico Que pega e fica por cima do pneu Mano Que cena, né, véia? Quinze mil reais num farol Eu vou te contar, mano É caro, hein, véia? É caro, hein, mano? Quinze mil reais num farol, galera Mano, é muita coisa, mano Num farol Sério, eu não te imaginei Que eu ia pagar isso aí num farol, rapaziada Eu não te imaginei que eu ia pagar isso aí num farol Quinze mil num farol Você tá doido, mano É muita coisa mesmo, mano Você tá louco, mano Quinze mil Pô, você não é aquele pão Fica gravando essas porra de mim na internet, não? Que que foi, mano? Você não bateu o carro, xixi? Foi sim Ué, mas por quê? O que que tem a ver? Você não grava, né? Você tá fazendo barulho nessa zona Ah, tô gravando Presta atenção, né, mano? Se liga, mano Ah, pronto, mano As ideias do cara lá, mano Invejoso, olha lá Vem falar dos meus vídeos Aí, rapaziada Vocês tá vendo a gente que é, mano Eu fazendo um negócio Acontece outra Pelo amor de Deus, hein, mano Que que é esse cara louco, mano? Ah, pronto, rapaziada Ah, mano Aí eu fico de cara, mano Tava gravando isso? Tava gravando, ó Olha o tipo de situação, mano Galera do céu, mano O cara chegou me xingando, mano Poxa Aí é complicado, hein, mano Não grava fazendo a barulheira de moto Aqui, ó Tá gravando aqui, ó XJ tão berrando As ideias, louco Galera do céu, mano O cara chegou do nada, mano Mó brabo Mó brabo mesmo Nossa senhora, mano Pra que isso, mano? Pra que isso, velho? Não Tá maluco, velho O que que o cara tem comigo Pra falar desse jeito, mano? Corta até a brisa, rapaziada Corta até a brisa de gravar, mano Corta até a brisa de gravar Sério mesmo, mano O que que tem a ver, mano? XJ, XJ é uma moto feliz Né? Caraca, mano Mó brisa, mano O cara chegar falando comigo desse jeito Pra que, velho? Pra que mesmo, velho? Sério mesmo? Qual necessidade, velho? Nossa senhora, mano Eu falo pra vocês, velho Tem muita gente nesse Nesse mundo, não sei, velho Que é invejosa Odeia os outros pela felicidade Que a gente Que a gente transmite aqui nos vídeos, mano Né? Tem pessoa que parece que Acho que não aguenta Ouvir outra pessoa Falando bem E quer vir falar mal, tá ligado? Coisa de louco, mano Eu não entendo, tá ligado? O porquê disso Não entendo Sério mesmo Não entendo o porquê disso, mano Não entendo o porquê disso Sério mesmo, velho Sério mesmo Esse tipo de coisa aí me chateia, galera Esse tipo de coisa me chateia demais, mano Tô fazendo um vídeo aqui Pra divertir vocês Entreter Conversar com vocês Explicar as coisas Falar o que tá rolando aí Pra pegar e acontecer isso, mano Aí é foda Aí é tenso, mano Aí é tenso Sabia? Perde até a graça de gravar, mano Vou pegar e vou voltar lá pra casa, mano Vou voltar pra casa Perde até a graça, velho Perde até a graça Você tá louco Tá doido, mano Do jeito que o cara chegou falando comigo, velho Pra que isso, mano? Pra que isso, tio? Pra que isso, mano? Você tá louco, velho É coisa de louco É coisa de outro mundo Você tá doido Tá louco Incrível, mano Como que a inveja é grande mesmo É inveja, não é possível É inveja Tem que ser Não tem outro cabimento, mano Queixa Você tá louco, mano Tá doido Voltar pra casa Fiquei chateado agora, hein, mano Sério Fiquei chateado agora, mano Fiquei muito chateado Sério mesmo Ó Não sabe o que aconteceu agora, mano O que? Eu fui ali gravar um vídeo Falando pra galera aí Que chegou mais pés Do R8 e tal Sobre Como que tá o conselho do R8, sabe? E mano Eu andando de moto ali Conversando com a galera, velho Parou um cara, mano Muito louco, velho Começou a me falar um monte de coisa Me xingar, não sei, mano Um cara mó invejosão Sério, mano Você tem que ver, velho Perdeu até a graça De continuar o vídeo, mano Do nada, velho Do nada, mano Do nada O cara falando que eu era Pau no c**o e tudo mais, velho Por que você não desceu da moto Deu uma capacitada na cabeça? Que eu não sou assim, né, Eduardo? Oxi Vou sair brigando Com os outros na rua agora Que não gosta de mim? Cara é doido, mano Cara é louco? Não pode nem mexer com essas pessoas Doidão, viador Doidão, mano Sério Sério mesmo, mano Que cara louco, mano Não Oi, Ia Oi O que você tá aprontando? Eu tô me refrescando aqui, velho Ué, mano Que que é isso, velho? Meu Deus do céu Pô, do nada o cara foi pra cima de você? Ah, não veio pra cima, mano Mas ele veio me xingando Veio me falando um monte de coisa, mano Sabe? Me chamando uns nomes feios, mano Mas você nunca viu ele? Nunca vi, mano Meu Deus do céu Do nada Bizarro Você tem que ver Surreal, mano Tipo assim Eu tava passando com a moto Ele pegou e fez assim, ó Para aí, para aí, para aí E começou a falar Começou a falar Falei, tá perga, mano O cara tá brabo Tá ligado? É invejoso, filho Não, deve ser invejoso Não é possível, mano Galera, eu não entendo, mano O que que rola, tá ligado? Com algumas pessoas, mano Tipo, pra pessoa chegar E chegar falando um negócio desse Pra gente, sabe? Tipo, do nada É muito aleatório, sabe? Muito aleatório mesmo Eu acho, mano Um negócio muito complicado Porque eu já tô meio que Acostumado, de certa forma A lidar com situações assim Igual o Eduardo falou ali Por que que você não desce Dar uma capacitada nele, tá ligado? Muita pessoa, mano Ia perder a cabeça E ia fazer isso, sabe? Mas eu já tenho a cabeça no lugar Que invejoso, mano Vai ter a todo momento, mano Vai ter invejoso a todo momento Quem vê, pensa Que o Eduardo é macho desse jeito, né? É, isso que eu tô falando Quem vê, pensa Que ele é macho, né? O que fazer é nada É sem correr É, o Eduardo é um cagão Até parece que ele é macho Desse jeito Pra dar uma capacetada no cara Se o cara vem brigar comigo Sabe o que que eu faço? Liga minha moto E vaza É isso mesmo Eu gosto de falar a verdade Não, eu vou pegar no trânsito Numa hora você arruma uma briga E você perde até a vida Por causa de uma briga É, então Ah, beleza E vai embora Por isso que eu não vou dar Por isso que eu não dou atenção, mano Uma dessa aí o cara, sei lá Tá armado Tem uma faca Uma arma de fogo Uma coisa assim, mano Nunca se deve, mano Brigar assim no trânsito Você é louco, mano Eu tô assustado, mano Fiquei em choque agora, hein, velho Deixa aí nos comentários, galera O que que vocês acharam Disso que aconteceu, mano Eu confesso que eu fiquei muito chateado Mas é um negócio que passa Uma coisa que acontece Eu acho, tipo Pelo menos no meu dia a dia Acaba acontecendo às vezes De eu encontrar alguém Que não gosta dos vídeos Ou que tem uma opinião negativa Comigo, sabe Coisa do tipo Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui Até porque a única peça Que eu comprei pro Audi R8 Ainda foi o farol Ainda falta o para-choque A capa de plástico Vou atualizando vocês em breve Assim que eu tiver novidades Então fica ligado aqui no canal Deixa o sininho ativado Porque tem vídeo novo aqui Todos os dias Um meio-dia E o outro Seis horas da tarde Beleza? Bom, eu venho nessa Muito obrigado a todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis Transcrição e Legendas Pedro Negri